Salve Maria a todos bem-vindos ao nosso canal uma covardia sem tamanho aconteceu na França Um presépio com crianças, um grupo esquerdista atacou crianças e um presépio feito na cidade de Toulouse, na França Os baderneiros idiotas começaram a xingar as crianças, dar gritos como fora fascistas, contra a polícia e contra os fascistas Somos anticapitalistas contra essas crianças que estavam ali somente apresentando o presépio Fizeram uma manifestação no meio de um momento sagrado, de oração e recordar o nascimento de Jesus Cristo As crianças ali não entendem sobre política, mal entendem sobre o mundo Mas essas esquerdistas querem porque querem causar, chocar, acabar com a infância, explanar seus ideais fracassados Até mesmo o arcebispo repudiou isso, repudiou o tamanho absurdo, tamanha covardia Agora entendemos até onde esses esquerdistas podem chegar a agredir crianças É bem o jeito da estirpe dessa galera As pessoas pacíficas que tem uma determinada fé não podem a manifestar publicamente Ainda mais se for a fé católica, a fé cristã Esse povo tem raiva, tem ódio dos cristãos Esse povo pode até mesmo ter cristão na família Mas só que não liga Quer lacrar, quer fazer suas manifestações com agressões, xingamentos e etc E aqui fica a minha pergunta A quem segue a teologia da libertação Vocês acham mesmo que esse ideal, defensor do socialismo Defensor dessa ideia globalista Quer cristãos, quer católicos Vocês fazem um jogo de bucha de canhão Aí nós vemos na França, no Chile Em demais países onde a igreja está sendo perseguida Está sendo queimada Em vários locais Quando tem esses protestos de esquerdistas E até não Não precisa nem ter protesto Ela queima o normal Nós temos que ver onde nós enfiamos ideologicamente E vemos que a teologia da libertação Não está ciente do que acontece no mundo Do que quem ela tanto admira faz contra a igreja Deus abençoe a todos Rezemos pela conversão dessas pessoas Maria sempre Amém? 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 Amém?